Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora serão os últimos serão os primeiros. Palavra da Salvação. Salvação. Esse Evangelho é a continuação de ontem, que foi a passagem que falava do jovem rico, e toda a meditação de ontem já foi feita. Mas a impressão que dá é que há uma contradição no que Jesus falou. Não é porque ontem Jesus disse que ele tinha que largar toda a riqueza que ele tinha. Tinha que ser pobre como Jesus e seguir. E agora Jesus está dizendo que aqueles que o seguirem vai ter muito mais? Então, o que é que está havendo aqui? O que é que, na verdade, está em contradição, ou o que é que está certo, para nós entendermos melhor? Então, veja que Pedro, ele vendo que Jesus havia falado a respeito do jovem rico, que tinha que deixar tudo, e Jesus disse que aquele que é rico não vai entrar no reino dos céus e tal, porque está apegado ao dinheiro, não poder servir a Deus é o dinheiro, aquela coisa toda. Então, ele faz essa pergunta. Olha, nós deixamos tudo para te seguir. Então, o que é que nós vamos receber em troca? Quer dizer, Pedro está querendo alguma coisa também, né? A te seguir para ser pobre? Não dá certo? Aí Jesus diz, né? Aquele que deixar pai, mãe, filho, vai ganhar até cem vezes mais, mas com perseguição também. Mas vai ganhar cem vezes mais pai, mãe, filho, irmãos. Então, como é que se dá isso na vida de um cristão? É interessante notar que essa passagem do Evangelho, ela é explicada no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1618, que ele vai falar das virgens consagradas ou daqueles que se consagraram por causa do reino de Deus. Então, são essas pessoas que ele está se referindo. Neste mundo de Deus que está aí, existe uma vocação específica que ela acontece por um chamado de Jesus Cristo. Não é porque a pessoa quer. Porque existe uma vocação que é natural, que é a vocação ao matrimônio. Essa vocação, ela é natural. Todos nós somos chamados para o matrimônio. Até eu sou chamado. Porque isso já é próprio do ser humano. Crescei e multiplicai. Só que Jesus, no meio de tudo isso, ele convida, ele chama algumas pessoas. A iniciativa, ela é de Jesus Cristo, não é da pessoa. Não precisa a pessoa ficar aí atrás do santíssimo sacramento e também atrás de pessoas para que rezem por ela, para que ela possa descobrir, através da oração que aquela pessoa está fazendo, se Jesus quer ela nessa vida ou não. Não há necessidade. É Jesus quem chama. Cada um vai ter sua experiência própria. No devido momento, no momento que Deus quiser. se ele não chama, pode ficar tranquilo com a sua vocação ou matrimônio. Mas a iniciativa é dele. E será sempre dele. Para se explicar essa passagem, assim, aí essas pessoas, elas se entregam inteiramente a Deus. então, elas renunciam ao casamento e vivem uma vida de consagração inteiramente a ele. Aí, essa pessoa, ela não casa. Ela, nesta situação, ela vai ter que deixar a família, aí vai deixar pai, mãe, vai deixar irmãos, vai deixar suas propriedades, suas heranças que os pais deixaram ou vão deixar. Deixa tudo, deixa para os irmãos. Por exemplo, eu sou chamado ao sacerdócio, eu sou padre. Eu já falei lá em casa a herança que meu pai, mas minha mãe, meu pai já morreu. é uma casa que nós temos lá, uma casa, olha, que foi com sua lágrima para construir aquela casa. Mas eu já disse para os meus irmãos, olha, eu não quero saber dessa casa, fiquem para vocês. Essa casa não é minha, não guarda, não tem nada meu aqui. Não é para mim. Porque Jesus me chamou para ser padre. É interessante que quando eu descobri minha vocação, a primeira coisa que me veio na cabeça foi essa, padre não casa. Aí eu disse, então tá bom, se Jesus me chamou, então eu não vou casar. É óbvio, para que eu vou ficar discutindo se ele me chamou? Eu queria casar. Mas ele me chamou para ser padre, então, padre não casa. Então pronto, acabou, está resolvido para mim, estou em paz, estou tranquilo, não estou aí agora. Diz, ah, Jesus, eu queria casar. Não, ele me chamou. Então, ex-me aqui e vou em frente. E aí a pessoa é chamada a viver uma vida, né, de pobreza, de castidade e de obediência. Pronto, é simples, não vamos fazer confusão. Mas para entender melhor, é sempre bom ilustrar com a vida de um santo. Então, hoje eu vou trazer um santo que não é muito bem conhecido, que foi canonizado pelo Papa Francisco no dia 16 de outubro de 2016. teve um grupo de santos que foram canonizados. Dentre esses santos estava a Elisabete da Trindade e tem esse santo que se chama São Ludovico Pavone. E quem foi esse santo? Olha, ele também veio de uma família nobre. Pessoas ricas. mas os pais dele o educaram na lei cristã. E em um determinado momento da vida dele ele sentiu chamado a ser padre. Então, agora o que acontece? Ele deixa a família. Deixa as propriedades. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. deixou tudo por causa de mim, dele, Jesus, não é eu, é do cara de Jesus, e do Evangelho. Ele é da cidade de Brechia na Itália. Ele é dos anos 1784 a 1849. Era um tempo em que a Itália estava em guerra. A Áustria perseguindo a Itália na guerra que acontecia. E ele começou a observar que muitos jovens estavam por causa da guerra, estavam sendo deixados nas ruas. Não tinha quem cuidasse deles. Muitos jovens perdiam os seus pais. Não existia perspectiva nenhuma de vida futura para aqueles jovens. Ele sensibilizado, ele começou a cuidar e recolher esses jovens que estavam nas ruas, deixados lá, ninguém cuidava, o governo não cuidava, ninguém deixava lá. Eles iam se tornar o quê? Delinquentes. Iam roubar, iam matar. Então, na sensibilidade dele, ele pegou. Começou. aí veja, olha, aquele que deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais. Então, agora ele recebeu cem vezes mais filhos. Cuidado, agora ele deixou de casar e Deus dá para ele muitos jovens para ele ter que cuidar. dentre esses jovens tinham muitos surdos. Então, ele cuidava também dos surdos. É interessante que o nome que ele deu à congregação é Filhos de Maria Imaculada. Por que Filhos de Maria Imaculada? Porque esses jovens perdiam os seus pais. Tem até um fato interessante na vida de um dos jovens que ele chorando porque ele tinha perdido a mãe dele. Aí Ludovico Pavone pega esse jovem, leva ele diante de Nossa Senhora e diz para ele agora essa daqui é sua mãe, a Imaculada. É ela que vai cuidar de você de agora em diante. Por isso que ele traz esse nome, Filhos de Maria Imaculada. Eles são conhecidos como Pavonianos por causa de Ludovico Pavone, que é o sobrenome dele, então é chamado de Pavoniano. Pronto, agora ele está ali, tudo bonito, os jovens ele cuidando, aí agora começa a perseguição. A perseguição veio pelos padres e pelas autoridades civis. Olha, vamos imaginar uma missa de domingo aqui nesse santuário e todo mundo aqui vestido, tudo bonitinho, com seus perfumes francês, acomodado nos seus bancos e eu entro na igreja com um monte de delinquente na visão daquele povo. Os jovens tudo maltrapilhos, sujos, fedidos. imagina Dona Márcia como ele ia ficar, estou brincando aqui com Dona Márcia, esse jovem sentando do lado dela, ela já ia fazer assim, desconfiança, pode ser um ladrão, vai me roubar, então os padres caíram em cima dele, como é que você fica trazendo esse jovem para a igreja, desse jeito, tudo sujo, vão roubar o pessoal, está vendo? As autoridades civis, como o prefeito, caíra em cima dele, então ele começou a pedir que deixassem, ele começou a pedir que tivesse um lugar que ele pudesse estar com esses jovens, mas ninguém queria ajudar. Dez anos nessa tentativa, você sabe o que é dez anos nessa tentativa? sozinho, só contando com a Imaculada e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a perseguição. Depois de dez anos tudo ficou bom, mas antes sofrimento. E sabe como foi que ele morreu? O exército austríaco chegando ali pelas mediações da cidade onde ele estava querendo invadir os jovens sem saber para onde ir, ele pega esses jovens e sai tentando escondê-los para que os jovens não pudessem ser mortos, ele tinha pneumonia e ele não resistiu e ele acabou morrendo. E aí ele diz assim, ele termina dizendo agora eu vou repousar no paraíso. Jesus não falou que vai ter como recompensa a vida eterna? A dedicação, a entrega, não casou, deixou a família, deixou todos os seus bens, se consagrou inteiramente a Deus cuidando dos jovens. Ele tinha as tipografias onde ele pegava esses jovens para que os jovens pudessem fazer os livrinhos de catecismo para vender, para dar para as pessoas. É interessante que Dom Bosco, ele veio depois e se baseou também nesse padre, Dom Bosco. Essa vida de entrega e de sofrimento, eu te dou dez vezes mais perseguição e a vida eterna. E agora ele foi canonizado, é santo. São Ludovico Pavoni roga por nós aqui na terra. Porque existe uma tal da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina o seguinte, se você é um homem de Deus, se você cumpre os mandamentos, você faz o seu estudo da palavra todo dia, reza o terço, vai na missa e se confessa, então você vai ter uma vida próspera. aí o pessoal da teologia da prosperidade pega essa passagem do evangelho para dizer assim, olha, eu deixo tudo e Deus me dá tudo, está vendo? Não, o tudo que Deus dá não é bens materiais, claro que Deus deu bens materiais para São Ludovico Pavoni, porque ele construiu colégios, mas nada era dele, nada era dele, e Deus dá o colégio por causa dos jovens que não tem lugar para estudar, Deus dá casa porque os jovens não tem lugar para morar, é para os jovens, não é para o padre, não é para Ludovico Pavoni, aí hoje se interpreta errado, eu sou um homem de Deus, aí eu dou exemplo, fico dando testemunho por aí e dizendo para duas pessoas, Deus e todo mundo dizendo assim, está vendo, olha eu sou um homem de Deus, olha o que Deus me deu, está vendo, então seja como eu que Deus vai te dar também, aí você vê aquelas pessoas, pregadoras do evangelho, que estão morando em casa chique, que tem carro do ano, e tem um monte de coisa dizendo, eu estou assim porque Deus, está vendo, eu sou um homem de Deus, Deus não oferece para nós riquezas nesse mundo, como ele falou, ontem, ele nos dá uma riqueza no céu, o que Deus dá para o homem de Deus e para a mulher de Deus, não é para ele, é em benefício da evangelização, é em benefício do outro, não é para a pessoa, e essa tal teologia da prosperidade, ela vingou dentro da igreja católica, porque isso vem dos protestantes, é por isso que lá nos protestantes eles vivem dizendo, né, olha, se você levantar o braço para Jesus, você vai ter emprego, você vai ter isso, você vai ter uma vida próspera, você vai ter muito dinheiro, aí você vê o pessoal dando testemunho, oh pastor, depois que eu passei a seguir Jesus Cristo, é isso mesmo, eu vivia na rua como um mendigo, agora eu estou com três empresas, quem é que não quer seguir Jesus dessa forma? até eu quero seguir, só que esse não é o ensinamento da igreja católica, é levar uma vida serena, uma vida sóbria, uma vida pobre, não é na miséria, mas numa vida pobre e sóbria, dá uma olhada aí, santa, aquela Madre Teresa de Calcutá, o que é que ela tinha? Tudo, mas não tinha nada, ela dizia que nada era dela, São Felipe Neri que nós comemoramos no sábado, ele morre passando o cajado para aquele que iria substituí-lo, mostrando para ele a cruz e a cama nada mais. São Padre Pio de Piotrestina constrói aquele imenso hospital, aí o pai pede para ele que estava passando por dificuldade financeira, meu filho me ajuda, estou sem dinheiro, sem nada, e uma vez que você está construindo esse hospital, me ajuda aí, o Padre Pio diz para ele, papai, nada disso é meu, eu não tenho nada, papai, todo o dinheiro que vem é para o hospital, o hospital é para os pobres, é para os doentes, não é para mim, se eu tivesse dinheiro, pai, eu te ajudaria, vai lá que ele ajudou, não ajudou o pai porque ele não tinha nada, morreu em extrema pobreza, agora sim, agora sim, ele está no céu, desfrutando, diante de Deus, da promessa que Deus fez para ele, esse negócio de padre rico, religioso rico, não cai no coração de Jesus não, porque Jesus nasceu na gruta de Belém na pobreza, ele não tinha onde reclinar a cabeça e morreu crucificado sem roupa, tá bom, pensemos, né, você que está querendo evangelizar e que diz que quer pregar o evangelho, você está se baseando em que? em ter uma vida de prosperidade, ter carro do ano, a melhor casa e muito dinheiro no bolso? Então faz o seguinte, deixe a igreja católica e vire evangélico, porque na igreja católica isso não cabe. tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play E aí teãy subscribe, ''